Oi, tudo bem com você? Eu sou o Paulo Vito, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo bombástico desse fim de semana aqui no TV Foco. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a substituta de Ana Maria Braga nas manhãs da Globo, ou a possível substituta, e isso quem quer são os grandes, os empresários. Mas antes de contar detalhe por detalhe, quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, pra que a gente consiga espalhar esse vídeo bastante no YouTube. Então, pode sentar o dedo aí no like, que eu vou contar pra vocês todos os detalhes dessa história agora. Olha, o André Romano, o colunista André Romano do Observatório da Televisão, divulgou nessa semana que já existe aí uma possível substituta de Ana Maria Braga nas manhãs da Globo. Olha, a Ana Maria Braga, ela é uma personalidade que já tá um bom tempo na televisão e ela tem mostrado aí cada vez mais, tem dado indícios de que ela pode querer descansar, pode não querer mais um formato diário na televisão. E nisso, o mercado publicitário, que é importantíssimo pra que vários programas continuem no ar, já fez uma pesquisa aí com o público, com outras pessoas de televisão e chegou à conclusão de que existe um número, perdão, um nome certeiro aí pra ocupar as faixas da manhã, pra ocupar o lugar de Ana Maria Braga, que é Sandra Annenberg. Ó, a Sandra, pra quem não se lembra, ela é do Jornal Hoje, ela trabalhou lá por muitos anos, aí ela saiu, né, do Jornal Hoje e foi remanejada pro Globo Repórter. Muita gente pode não saber dessa história, mas o colunista Alessandro Lobianco, do programa Tarde é Sua, divulgou que a Sandra Annenberg chegou a chorar no camarim, nos bastidores ali, ficou muito chateada e ela se sentiu desprestigiada e desvalorizada no momento que ela saiu do jornalismo diário porque é o que ela sempre gostou de fazer. Ela sempre deixou claro que ela gosta daquele jornal de sentar na bancada, passar o que aconteceu agora, passar o que tá acontecendo no momento ali, só que aí no Globo Repórter ela não tem esse tipo de abordagem, ela faz uma apuração diferenciada, mais longa, são várias matérias, não é nada quente, né, tudo frio, como a gente diz no jornalismo. E aí, tudo indica que ela seria a favorita pelo público, né, pra ocupar o lugar da Ana Maria Braga, que bateu a cabeça essa semana, né, direto ela tem alguns problemas de saúde, isso não é culpa dela, mas a televisão precisa ficar preparada pra se alguma coisa acontecer no sentido dela mesmo, a falar, olha, não tô mais afim, tô cansada, preciso descansar, então a Globo já precisa ter alguém ali, ó, bala na agulha pra conseguir colocar alguém que seja forte o suficiente como Ana Maria Braga. E muitas pessoas perceberam que a Sandra Neyberg tem um carisma muito grande, ela já participou, já apresentou por muito tempo aquele programa Como Será, que era exibido de sábado, de manhãzinha, bem cedo, 5 horas da manhã, mas ela já tinha ali um carisma gigantesco, já ocupava o coração, né, dos brasileiros, e é isso que o mercado publicitário percebeu. E isso não quer dizer que a Globo vai colocar a Sandra Neyberg no lugar da Ana Maria Braga, mesmo porque a Ana Maria, ela renovou o contrato com a Globo, pode ser que ela fique aí até 2025 no ar, então a Sandra Neyberg, ela é só ali um coringa, quem será que a gente pode colocar? Só que aí a gente já sabe que a Sandra Neyberg gosta bastante do jornalismo, e a televisão é um bicho de sete cabeças, né, e também é muito imprevisivo, a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui pra frente, essas movimentações aí são muito incertas, né, a gente pode ver pelo Tiago Leifert, que era o principal nome do entretenimento da Globo, e ele simplesmente disse que não queria mais trabalhar na televisão. A gente não sabe mais pra frente, ele mesmo colocou isso em xeque, mas a gente já sabe que quando tira uma personalidade, como também aconteceu com o Faustão, a coisa desanda, então a Globo tá se precavendo, né, o mercado publicitário já tá avisando a Globo que quem eles querem, né, quem os empresários querem no lugar da Ana Maria, a gente espera, na verdade, que a Ana Maria continue muitos anos, porque eu gosto demais dela, eu acho que ela é maravilhosa, e eu quero saber o que você acha dela. Se você gosta da Ana Maria, deixa aqui nos comentários, se você não gosta também, deixa aqui nos comentários. Ó, esse foi o nosso vídeo bombástico de hoje, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e me siga no Instagram, caso você ainda não me siga, paulo.v, tá aparecendo aqui embaixo. A gente tem outros encontros ao longo da semana, também sábado, domingo, feriado, e aí a gente pode conversar e bater mais um papo. Combinado? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês um ótimo fim de semana. Um beijo e até mais.